comunidade, aí ele falou, olha, vocês só podem entrar se for comigo, né, aí ele fez, principalmente você, porque eu sou branca, tenho um nariz grande de judeu, aí ele fez, principalmente você, vocês só vão entrar comigo, e a gente só entrou lá com ele mesmo, então a gente passou o dia lá com eles, visitou vários lugares, visitou amigos dele e tudo, mas é um bairro praticamente fechado, isolado, e aí esse meu amigo, ele é, ele trabalha num hotel, que é o hotel que geralmente a gente fica quando vai pra Paris, e ele cantou, aí quando a gente foi pra ópera de Paris, eu perguntei a ele, né, quantas vezes tu já viesse aqui? Ele fez, eu não vi nenhuma vez, e eu perguntei por quê? Ele fez, porque nós não escutamos música profana, começou por aí, aí eu fui, eu tava escutando Ave Maria de Gunô, e aí eu perguntei pra ele, o que você acha dessa música? Ele fez assim, eu não conheço, aí eu morri, né, eu morri, ele não escutava as músicas clássicas, e ele era estudante, mas qual é o seu ponto nisso tudo, eu quero entender. Não, o que eu tô colocando pra você, é que esse, esse ódio que foi criado, quando o Estado de Israel foi criado, e a Palestina começou a, a guerra ideológica, esse ódio se massificou, então, onde tem muçulmano, eles têm uma querela, isso aí ficou claro, assim como os judeus têm querela com os muçulmanos. O meu irmão que se, se converteu a muçulmano e que faleceu, ele começou a ter um comportamento diferente, e eu falava pra ele, isso não existe, cara, deixa disso, somos todos iguais, né, aqui na Guerra Santa, sabe, então eu ficava brincando com ele. Então, como é que a gente pode reverter esse processo hoje? com justiça, Justiça, justiça é o remédio pra todas as coisas. É como um papel rasgado, né? Não, depois que você solta, não tem como se recolher. Não, não, isso é um processo reversível, não é pra ser reversível, reversível ele tem que ter justiça, né, mínimo de justiça. Mas é um processo muito lento, ninguém sabe quantas décadas ou séculos vai se passar. Isso aí, a não ser que alguém tenha pretensões, né, de bancar Deus, não vai acontecer por decreto de ninguém. Isso é um processo que demorou tanto tempo pra ser feito, tô falando de um processo que começou lá, no final do século XIX até hoje, e vai demorar alguns tantos pra poder se reverter isso aí, porque essas muralhas foram reerguidas por causa justamente dessa frustração, tá, e desse ódio que foi criado pelo opressor. Então, as pessoas vão reagir da maneira que elas podem, tá certo? E reagem justamente com essa muitas vezes com exagero, porque isso pode desagradar muitas pessoas, mas se você só pode sentir isso se você tiver na pele deles. Você não pode julgá-los a partir de uma condição que você não conhece. Então, é outra coisa. E pra falar sobre os argilinos e marroquinos na França, você tem que falar do colonialismo francês na África, tá? Eles roubaram a terra da Palestina, em 1830 chegaram lá e saíram em 1950 de baixo de pau, porque se deixassem estariam lá pra sempre. A Europa foi criminosa com muitos países da África. Agora eles estão se queixando dos norte-africanos que estão lá, sendo que eles ocuparam a África do Norte, expulsaram os norte-africanos das suas terras, deram pra colonos franceses as terras melhores que estavam lá, ocuparam, exploraram aquela lei, um tempão, discriminaram, massacraram a população local e depois reclamaram, quando esses povos estavam todos desorganizados politicamente por eles, começaram a emigrar pra França. Até hoje... Eles vão fazer, eles vão falar assim, bom, vocês não foram pra lá, a gente também vai ocupar essa clara e tal. Até hoje, existem países africanos que foram colonizados pela França, que mesmo independentes, ainda pagam aos bancos franceses por questões de concessões e em cima dos lucros deles, que é uma coisa assim, muito... Eu não sei se você tem conhecimento disso. Eu li alguns contratos sobre isso daí e é uma coisa assim, aterradora. Eles liberaram, eles estão livres, mas não estão livres financeiramente. Então, assim, só pra concluir, eu não tenho receita, aqui nem tem receita pra solução de problema de ninguém. Então, mas o que eu posso sugerir, como eu falei aqui, é isso. Agora, a desproporção de forças é gigantesca e o lado mais poderoso é que tem que ceder. O outro não tem mais nada pra ceder. Se você pedir pros palestinos cederem alguma coisa, eles vão cair de um arco, porque eles não tem mais nada pra ceder. Não tem, não tem mais nada pra ceder. Então, vamos negociar o quê? Quem tem que negociar é o outro. Você tá falando uma parte que não tem nada, vem cá, vamos fazer aqui uma troca, você cede daqui, eu cedo dali, eu falei, tá, mas eu não tenho nada pra ceder, não tem nada pra ceder, mas você tomou tudo, como é que eu vou ceder alguma coisa? Então, quem tem que ceder é o outro lado, pega o outro lado, não é isso? É o quê? É só um momento por favor. Falta nove minutos pras dez, né, o Cairo tava com o aniversário que já passou, né, eu não sei se você ainda... Narciso, acho que ele ia dar uma palavrinha. É, o Narciso ia dar uma palavra, eu não sei. o tempo já está, o regulamentado já esgotou, né? Já esgotou há muito tempo. Vamos ser mais objetivo pra gente não estender tanto aí, né, e manipular a conversa. Narciso, rapidamente, por favor. Narciso, tá desligado o microfone. É, liga o microfone, Narciso. Só ainda entrando nessa contextualização histórica, Tufi, não sei se confirma em suas pesquisas aí, eu passei uns nove anos em Recife e eu ia muito a visita à sinagoga lá que tem na rua do Bom Jesus que é conhecido como a rua do Deus e conta que boa parte dessa potencialização judaica que há em Nova Iorque passou aqui pelo Brasil, né? Verdade. Saiu justamente do Pernambuco às vinte e três famílias, né? Isso. Naquela época da Inquisição, quando a coisa arrochou, eles foram pra Holanda e tá Holanda que chega em 1630, 69 navios com judeus portugueses que falavam português, que conheciam a cana-de-açúcar, né? E, assim, houve todo esse envolvimento e depois vem Portugal retomando de novo o Recife de Maurício e Nassau e eles chegam a Nova Iorque às vinte e três famílias, conforme consta lá na nas pesquisas lá que eu fiz da da sinagoga e fundam a Nova Amsterdã que depois foi a Nova Iorque, né? Isso aí, fundamentalmente, eu acho que foi daí que nasceu essa potência judaica em Nova Iorque. Sim, e também lá em alguma coisa eu vi que desde Cabral já vinham judeus com a Torá nos navios de Cabral ao chegar aqui. O bom exemplo é Fernando de Noronha que deu nome à ilha que era um dos navegadores também judeus. Nesse contexto aí, o que você fala sobre isso? É que Portugal era assim... Tivemos um poeta que foi executado. Sim, a ideia assim, de novo, a ideia que Portugal todo mundo era igual, isso é uma falácia também. Portugal era um país com vários povos e culturas ali, mas havia um discurso que os portugueses, não sei se você ouviu falar da chamada limpeza de sangue, limpeza de sangue da Espanha e Portugal, que é justamente, dizem até que é uma espécie de protótipo do que vai se tornar depois o racismo europeu ao longo dos séculos. Essa ideia de que o racismo europeu já era antigo. Então, a ideia é que o português tinha que ser cristão velho, branco, cristão velho, que seriam os portugueses. O resto não era português, mas é claro que havia populações ciganas, população descendente de Moro, população de judeus, sefardistas ali, e eles eram tão portugueses e não houve como o pastor de Belém. Mas só que o que acontece é que aí sim, o discurso religioso radical da reconquista e da inquisição, ele praticamente marginalizava esses grupos. Então, os grupos buscavam, muitas vezes, refúgio em outro lugar. Você vê que a história é muito parecida, às vezes. Ela não se repete, não, mas ela é parecida. Então, eles começam a procurar lugares, inclusive nas Américas, para que eles pudessem, assim como outros povos saíram também do continente europeu, foram buscar, por causa de perseguições, minorias religiosas, tudo isso acontece. E esses judeus sefadistas portugueses, até tem a língua chamada ladino, que é justamente um dialeto que as comunidades judaicas falavam na princípio ibérica. Assim como outros criaram o índice lá do alemão, eles criaram o ladino também. Então, eles vão para, sobre a proteção dos holandeses, eles vão para Recife, ficam lá, fundam a primeira sinagoga, e depois, com a expulsão dos holandeses, eles vão para uma outra colônia holandesa, que é a... Um período relativamente curto que foi de duas décadas e meia, não é? Isso, foi muito curto. E aí, eles vão para lá, e outra coisa, eles compram a ilha de Manhattan, que vai ser Manhattan, por 23 dólares dos indígenas. É uma bagatela, para aquela terra ali que o que que vale, queria valer. E só para concluir essa influência que eu estou falando dos judeus nos Estados Unidos, essas famílias com sobrenomes portugueses são, digamos assim, as mais respeitadas ainda deles por lá, e mesmo os judeus europeus que chegam nos séculos seguintes como imigração, eles reverenciam, reconhecendo que esses judeus portugueses são os pioneiros da imigração de judeus, sefarditas, naquela, enfim, em Nova York, depois que se chamava Nova Amsterdã, vai se tornar Nova York, e depois nos Estados Unidos também. É um episódio bem curioso, e mostra justamente isso aí, de novo, racismo, fundamentalismo na Europa, causando que povos e minorias saiam de lá para procurar outros destinos, uma vida melhor. Ok, só um foto 4 para 10, o papo enriquecedor, muita gente que eu sei que gostaria de participar com as perguntas aí, mas nós temos aqui que respeitar o tempo e o tempo do nosso colega, a gente pode depois agendar um outro encontro? Sim, podemos sim, podemos sim. Ok, então vou passar para o Alcino, Mila, fazer as considerações finais em nome de todos nós, em seguida o Cairo faça também as suas considerações finais, eu quero te agradecer e parabenizar, foi realmente muito enriquecedor. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Tufê, feliz demais da conta com a tua fala, foi fantástico, o pessoal, eu creio que amou e a gente vai te chamar de novo, tá? E não só nós também, que o Fernando já está engatado, você vai ter que vir aqui na Unifeb um dia, tá? Ah, sim, por prazer. É um prazer demais da conta te conhecer, muito obrigado, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade. Agora a tua consideração final, então? Sim, eu agradeço a todos, atenção, carinho, respeito, assim, a disponibilidade, inclusive, de ficar esse tempo todo aqui, a gente conversando sobre isso, mas eu acho que, eu espero ter ajudado em alguma coisa, contribuindo em alguma coisa, essa, na verdade, é a minha, é o objetivo disso aqui, eu não quero, na verdade, impor nenhuma versão ou impor a minha versão, impor uma abordagem qualquer, eu quero, na verdade, é que a gente reflita sobre algumas coisas, né, e que a gente possa entender essa enxurrada de informações que a gente recebe, que na verdade é uma enxurrada que vem de uma forma imensa e num período tão curto, né, no outro dia eu escrevi sobre isso, acho que o Alcino também recebeu, eu acho que agora a crise para e todo mundo esquece o que está acontecendo e aí daqui a pouco ela estoura de novo no futuro, vamos começar de novo a se interessar pelo assunto e querer entender o que acontece por lá e isso fica uma coisa sem fim e eu espero que realmente tenha um fim, eu sinceramente sou um pouco pessimista como eu falei a longo prazo, mas a longo prazo eu acho que as coisas vão se resolver porque do mesmo jeito que elas começaram de repente elas podem ter um fim também, né, então é isso, eu quero agradecer a todos vocês, estou aqui em Daial, para quem está próximo, Hoffman está aí em Brusque, né,